Fala galera do Tube Cartonado de novo aí com uma vídeo análise jogo de smartphones isso mesmo gente eu tô trazendo para vocês análise desse jogo aí Spider 2 você já imaginou você na pele de uma de uma aranha pois é essa é a ideia do jogo traz para você você vai controlar uma aranha e vai ter que capturar mosca fazer enigmas aí é interessante o jogo gente eu resolvi trazer para vocês achei legal você controla aí uma aranha tudo indica que ela é uma espécie papa mosca e você vai controlar ela durante o jogo inteiro vamos lá vamos ver o jogo rodando gente você controla ela com o movimento dos dedos você tem que capturar esses insetos você vai clicar em cima dela ela vai agachar e você dá um pulo para você fazer a teia da morte o que seria a teia da morte é a teia para capturar o almoço do rango da aranha pronto agora você vem aqui com um inseto com um insetinho gente é muito legal o visual é muito bonito o visual e foi uma ideia interessante eu não joguei que sendo que é Spider 2 eu não joguei não tinha oportunidade esse aqui achei muito interessante eu vi ele no Google Play lá eu falei vou fazer um vídeo análise para o pessoal que está querendo que não conhecem o jogo o jogo é interessante sim peguei o bichinho vai lá comer ele barboleta peguei barboleta graficamente como eu falei ele é um visual muito interessante muito legal o visual dele e é cheio de enigma gente você está pegando esses bichinho aqui ó no decorrer do jogo vai ter muito mais coisa né muito mais enigma que você está resolvendo falei vou errar para o meu público a conhecimento do meu público esse jogo porque você navegando pelo Google Play você vai ver a aranha e você não vai interessar muito mas agora com o vídeo com o vídeo análise aqui desse jogo trazido pelo cara ensinado para vocês vocês vão pode ir lá o jogo também está no Google Play agora vamos ver o que que ele visou aqui humm entendi vamos continuar aqui está ensinando a fazer uma teia eu gosto de fazer uma teia toda desregulada mas acabou a teia e acabou a teia o que que eu tenho que fazer agora eu quero fazer um vídeo curtinho só para vocês verem como que é o jogo entendeu o jogo é interessante vai agradar muita gente eu quero fazer um vídeo curtinho só para vocês verem como que é o jogo lembrando ai que no Google Play você pode comprar o jogo você tem os minutos lá para você testar se você não testar você pode fazer o reembolso o dinheiro volta mesmo eu já fiz isso então se você não que nem eu que eu fiz um vídeo curto não estou muito bom aqui para jogar esse jogo ai você falar mas não deu para entender o jogo se é bom mesmo mas o jogo é bom eu gostei está interessante ah eu quis entrar aqui botou botou e aí ai gente eu consegui aqui até voltou peguei os bichinhos E aí falando, você pode fazer a compra no Google Play e testar o jogo, se você não gostar você pode pedir um reembolso, eles reembolsam mesmo, eu já fiz esse teste. E tá aí esse jogo análise aí, vídeo análise aí do Spider 2, jogo para Smartphone, lembrando que eu estou rodando ele no Android Lollipop, canal Geração Game, Carlos Tornado, trouxe para vocês aí mais esse vídeo análise. Espero que vocês gostem, dê muito dislike, mas muito dislike mesmo, porque pelo menos eu sei que vocês assistiram, mas se gostar, dê like, e se inscreva no meu canal gente, como eu sempre peço aí, quanto mais a gente se inscrever no meu canal, melhor vai ser a qualidade dos meus gameplays e dos meus vídeo análise. Um abraço e até o próximo vídeo.